Oi meus amores esse é mais um vídeo para o nosso canal dessa vez eu vou trazer uma receita simples e fácil para você fazer na sua casa a receitinha de hoje é com polvilho azedo eu tenho certeza que você vai gostar ela é simples fácil leva poucos ingredientes tenho certeza que você vai gostar para tomar no café da manhã ou no lanchinho da tarde ingredientes que a gente vai precisar para essa receita 500 gramas de polvilho azedo você vai precisar de 150 ml de óleo 150 ml de leite e 150 ml de água você vai precisar também a gosto você pode botar queijo ralado eu vou usar requeijão no meu óleo fica a critério de vocês ou você não pode usar nada só basta usar o óleo o leite e a água dá super certo também pode fazer na casa de vocês com polvilho azedo aí eu já tenho água aqui na vasilha eu vou colocar o leite e o óleo e vou levar esses ingredientes para ferver por alguns minutos e trago aqui ele para continuar a receita com vocês a gente tá aqui ó ferveu já mistura aqui nesse polvilho e gente tem outras receita de polvilho aí não no canal viu pode assistir em cada receita biscoito tem certeza que vocês vão gostar aí você vai misturar bem essa massa gente você vai colocar uma colher de chá de sal e você vai misturar aí gente você vai colocar o requeijão só como eu falei para vocês é a gosto você pode colocar o requeijão ou pode colocar também queijo ralado gente quando a massa tá esfriando você aí você vai trabalhar com a mão para misturar bem essa massa aqui já deve você colocar a mão aí você a mão tá limpa já já lavei aqui ó 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 Cura bem. Pronto, gente, esse é o ponto da massa. Agora, gente, você vai precisar de uma forma, não precisa untar a forma. Então, aí você vai tirar um pouquinho e vai enrolar assim, nesse formato, mas você pode fazer o formato aí que você quiser, mas eu vou usar esse formato aqui. Aí você vai levar ao forno a 180 gramas, mas dependendo aí do seu forno, porque tem uns que assam mais rápido. No meu dá 40 minutos, aí eu não sei no de vocês. Vocês olhem, quando tiver douradinho embaixo, ele já tá no ponto. Pronto, agora você leva ao forno. E espera, no meu eu tô falando pra vocês que eu vou esperar 40 minutos a 180 graus. Aí eu vou trazer o resultado final pra vocês. Gente, já coloquei no forno. Quando tiver pronto, eu trago o resultado final pra vocês. Gente, eu acabei de tirar do fogo, como eu falei pra vocês, ó, bem douradinho embaixo. Esse é o ponto, tá dourado, tá quente ainda. Vou abrir um aqui pra vocês. Vou pegar aqui com lenço, porque tá muito quente. Olha como fica dentro. Fica uma delícia. Você pode fazer na casa de vocês. Pra vocês, tá aqui, ó. Tá pronto, ó. Ele fica dentro, ele fica bem... Ele fica macio, ele não fica duro. Ele fica bem macinho, tomando café da manhã, no lojo da tarde. E esse foi o vídeo de hoje. Então, gente, como eu falei pra vocês, é uma receita simples e fácil. Ficou uma delícia. Pode repetir aí na casa de vocês. Eu tenho certeza que você vai gostar. E esse foi o vídeo de hoje. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe, ative o sininho para receber notificações. Sai vídeo toda segunda, quarta e sexta-feira. Você que está chegando agora, seja bem-vindo. Você que está conosco, permaneça. Que Deus venha a missão a cada um de vocês. Tchau. Até o próximo vídeo.